Passo a passo de como fazer o Retirar a Seconde, ou o Deigar a Seconde, ou a Bandeirinha. Muitas escolas chamam de nomes diferentes, nomenclaturas diferentes. Vamos lá? Essa é a bandeirinha mais básica, tá bom? Para começar o alongamento, iremos começar com a borboletinha. Vamos bater o mais rápido que conseguir. Fique nesse alongamento pelo menos por um minuto para aquecer. Em seguida, iremos tentar descer essa borboletinha. Por mais alto que ela estiver, faça força e tente encostar ela no chão. Para continuar, tente colocar a sua cabeça na frente do seu pé. Tente ir o mais para frente possível com os braços. Agora, segure no seu pé e estique a perna lá para frente. Em seguida, com a esquerda e a direita. E os dois. Agora é a hora de trabalharmos lateral. Então, segure na perna e estique para o lado. Direita e esquerda. Agora é a hora de pegarmos com a mão oposta a perna. Já começando a trabalhar a bandeirinha oposta. Agora é necessário que você coloque seu joelho para trás do ombro e tente esticar. Agora, vamos afastar as nossas pernas o máximo que conseguir em segunda posição. Vamos tentar colocar o nosso ouvido no joelho ou à frente do joelho e tentar olhar para cima. Em seguida, tentar segurar com as duas mãos a perna. Depois, vamos tentar fazer uma pose, colocando os cotovelos no chão. E vamos repetir isso para o lado direito. Em seguida, vamos tentar colocar o nosso umbigo no chão. Quem conseguir pode realizar a passagem. Agora, trabalhando mais a nossa bandeirinha, vamos deitar de lado e realizar 20 chutinhos para a nossa orelha. Em seguida, pegar e segurar o pé e puxar o máximo que conseguir. Também podemos trocar a nossa mão para trabalhar a bandeirinha com o braço oposto. Force o máximo que conseguir. Já estamos fazendo uma bandeirinha, só que no chão. Isso vai ser realizado tanto de direita quanto de esquerda. Segure pelo menos por 20 segundos e tente trocar o braço. Agora, depois que você já fez todo o alongamento, a gente vai para a parte de fazer a bandeirinha. Vamos lá. Para começar, é bom a gente ter uma barra, uma cadeira, qualquer coisa que a gente consiga segurar. Porque de início a gente vai conseguir fazer sem ter o equilíbrio de algo nos ajudando, tá bom? Então, para começar, a gente vai separar as nossas pernas como se fossem em primeira posição, que é a posição do balé. Essa aqui, que eu falo para as crianças, que é a posição do ping-vim. E a gente vai passar fazendo um passeio. O passeio é isso aqui, ó. Tá? Simples. Ele arrasta e volta. E aí, do passeio, a gente tem a nossa mãozinha, ó. Ela vai virar para pegar aqui, ó, por dentro, tá? Só que assim, logo que você começa, você não consegue pegar por dentro. Provavelmente, você vai pegar aqui e vai fazer isso. No começo, talvez a perna fique um pouquinho assim, aí vai ficar tremendo. Mas depois ela estica. Depois que você conseguiu fazer isso, aí sim você vai passar a mão do jeito que eu falei. Palma para baixo e põe para você. Passando, passei, puxa a perna. E vai pegar lá no pé, ó. E aí, daqui, a gente vai esticar o máximo que a gente conseguir o nosso joelho e as nossas costas. E vai começar a esticar a nossa perna. Se a gente tiver que estar muito difícil, vai ficar assim. Mas aí, a gente vai aos poucos, aos poucos, aos poucos e estica, tá bom? Essa é a bandeirinha. Só que tem um modo um pouco mais difícil de fazer ela, que é pegando com a mão oposta. Depois que a gente já treinou bastante, a gente já conseguiu fazer a bandeirinha até sem a barra. Aí, a gente vai tentar fazer essa segunda opção, tá bom? Que ela é um pouquinho mais difícil. É uma bandeirinha inteiramente diária, tá? Ela tem mais avançada, só que eu ainda não consigo fazer ela mais avançada. Então, eu vou mostrar o que eu consigo. Então, vamos lá. A bandeirinha aqui, ela vai ser um pouco diferente. Em vez de a gente pegar com a mesma mão, a mesma perna, a gente vai pegar com a mão oposta. Então, esse é um pouquinho mais lá pra frente, tá? A gente vai colocar a mão, a mesma mão que a gente decidiu pegar na sua perna, na barra. E aí, com essa mão que ficou livre, a gente vai fazer o passo de herança e vai pegar aqui. Nela, a gente vai tentar pôr pra trás do ombro e esticar a perna. Então, ela fica com a mão oposta. O começo vai ser difícil, mas depois acaba ficando um pouco mais fácil. Um pouco mais fácil. Vamos lá.